Música Vou fazer uma picanha aqui A moda bruta no fogareiro E era muito usado aqui A gente usava muito aqui no sul Ainda se usa muito Essa raridade aqui, não sei se tu conhece Mas dá uma olhada aí, tia A minha aqui tinha uma grelhazinha redonda Que encaixava nela aqui, né A gente chama de fogareiro Mas a minha já deu desse Já se terminou E aí eu boto uma grelhazinha Lá embaixo sai a cinza Tu faz com um gravetinho Um pouquinho carvão Aqui eu improvisei uma grelha que eu tinha aí Que não tem muita frescura E aqui nós temos com uma picanha de fundamento E eu vou fazer Aqui ó, devagarito Enquanto a picanha vai ficando pronta Eu vou largar aqui No costado aqui A minha chaleira Pra mim ir tomando aquele mate Que não tiver aí o bagual Tá vendo Já voltemos aí que nós vamos mateando E daqui a pouco tiramos a picanha Olha aí fogareiro Gasta pouquinha lenha Estilo campeiro Tá vendo É isso aí carvão Lenha o que tu tiver Acho que ainda tem pra vender hoje Ainda se encontra ainda Tá vendo Um abraço Já voltei mais Mas traças vão dando um fim Em uma história de vida Quem teve assim me incumbida É domador da querência Sem não deixar descendência Era sua saga esquecida Por isto peço a meus irmãos Um dia quando eu me for Se um quiser ser domador Deixo de herança Os arreios Para que se... Buenas E agora eu já selei ela por fora Aí ó E agora eu vou fazer uns medalhão A gente largar aqui E vamos devagarito Enquanto eu tô mateando aqui Uns medalhão dois dedos Olha aí Tá Já selei ela por fora Olha só Que espetáculo Essa picante Olha aí Mas a... Abri ela aqui Olha aí Gordurinha selada Já por fora Largar um... Um tempero E vamos voltar ali Pra grelha ali Fogo bem baixinho Como eu falei Não gasta muita coisa Ali Não gasta lenha Não gasta nada É... Se tiver uns gravetinhos Aí tu pode fazer Tranquilamente Montei Florei Olha aí Olha só Vamos que vamos Do outro lado também Vou salgar dos dois lados Aqui Vamos ver Tá boendo E vamos Vamos com o bichinho Ali pro Agora terminar o serviço Né Tiago Olha aí Que espetáculo Terminar o serviço Aí Devagarito No costado Aí Vamos que vamos Aguenta-se Aí tamo com a nossa picanha Tá boendo Tu tira no teu ponto Como eu sempre digo Aqui O ponto certo É aquele do teu gosto Olha aí Vamos lá Tirou Gosto mais passadinho Deixa mais Não tem problema E eu vou tirar Uma em cada ponto Aqui com vocês Olha aí Vamos aqui Ponto menos Vamos ver se tem outra Mais passadinha Aqui Vou agradar Todo mundo Tá quase Num ponto Tiremos De lá Pegando fogo Lá Tiremos Fala De lá Já voltemos Aí Eu vou tirar Num pontinho Tirar vários pontos Aqui Agradar Todo mundo Pede no açougue Entra no e-commerce Ali no google Só botar IJS Entra no e-commerce Lá E faz O teu pedido Marcelo Bolinha Tia Isso aqui É espeto Pra toda a vida Duplo Simples Mas todo Reforçado Inox Duplo Mais largo Tu tem Pra tudo Que é tipo De carne Olha esse aqui Olha que espetáculo Isso aqui Todo inox Aí ó Também ó De um Se quiser Tem no google Ali Marcelo Bolinha Entra ali E aí finalizando Ó Um pouquinho Mais ó Né O ponto Do que essa aqui Ó Mas tu tira O teu gosto Tá boendo Faz ao teu gosto Ó Ela não tá crua Já tem gente Que acha que aqui Tá crua Né Quero num ponto Um pouco mais Tiro Faz até o gosto Mano velho Vou largar um sal Aqui Tia Uma parrilha Pra nós fazer Essa picanha Aí Lá no Óleo Medalhão de picanha Tá boendo E vamos pra lá Bom Agora vamos ver Se fica bom Essa Olha Olha A Arbolidade Virou um pouquinho De óleo Já Olha aí Mergulhada No óleo Bichinho Mas que tal Óleo Bem quente Viu Tia Só toma cuidado Aí tu viu Né Viu o perigo Mas que tal Tem uma dica Não vai Acontecer Isso aqui Contigo Em casa Numa frigideira Chiru velho Pegou fogo Ali mano Que que eu faço Não me joga água Pelo amor de Deus Tia Tá Tenta abafar Com uma outra panela Tirar o oxigênio Não me joga água Ali que só Potencializa o fogo Se tu não sabe Que eu tô ensinando Não se joga água No óleo Não se mistura Tá boendo E eu falo isso aí Como conhecedora E o Chiru velho Aqui tem curso De prevenção E combate a incêndio Então Não mistura água Olha aí Tá boendo Olha aí Olha só Já vamos tirar Já voltemos aí Que eu vou pegar a tábua Vamos aí Olha só Vamos testar Esse bicho aí Vamos ver Como é que ficou Olha só Que espetáculo Vamos ver Fazendo teste Aí com vocês Claro Aí tudo é ponto Tu tira no teu ponto Quiser tirar Quero mais passada Tu tira no teu ponto Olha só Olha aí Vai do teu ponto Quer deixar um pouco mais? Vou deixar um pouco mais Aqui pra vocês ver Acompanhar Olha aí Viu? Pegou a parte crua ali E aí vai do teu gosto Eu Olha aí Tirando em todos os pontos E assim que vai indo Se quiser deixar bastante Ah Shiru Eu não gosto Tira naquele ponto Ali Nossa Aí tu deixa mais Deixa mais Vai deixando O ruim é que ela Ela vai secando E daí Viu? Eu particularmente Não gosto muito De carne seca Olha aí E vai deixando Vai deixando Aqui já tá mó Já deu uma pegada a mais E assim vai indo Só que ela vai secando Mas fica bacana Eu gostei Fica crocante Diferente Pode ser na banha No óleo O que tu tiver Olha aí Tá bom Um abraço Dica do Shiru Cuidado com o óleo Cuidado aí Dica do Shiru